Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Gameplay Pro, trazendo para vocês hoje um sobrevoo em cima da cidade de Cravinhos, na região de Ribeirão Preto. Vamos lá? Bom pessoal, vamos lá. A gente vai subindo aí, né, a rodovia Ianguera. E logo ali está a cidade de Cravinhos. Aqui são os bairros novos, né, que estão sendo feitos. Cravinhos. Algumas indústrias. Como... Orofino. Aqui é o limite da cidade. Aqui é o limite da cidade de Cravinhos. Aqui é o limite da cidade de Cravinhos. Aqui é o limite da cidade de Cravinhos. O jogo está um pouco mal otimizado. E vamos chegando a entrada da cidade. Como eu falei, urbanisticamente está tudo correto. Mas as construções não são fiéis. Do lado da cidade, o campo de futebol. Uma cidade muito boa para se morar. Foro da cidade. Delegacia, se não me engano. Vou fazer uma perna aqui. E vamos voltar. Vamos lá. Parece uma parte mais nova da cidade. Que a gente vê ali mais para frente. Um bairro novo sendo... Terra planada. Quando isto se passe. Um bairro novo sendo... Um bairro o acabamento. Nascemos muito assim. Vai ser pres Donald Trump. Renaser meu povo. Parece o cemitério da cidade ali atrás E esse bairro novo que eu falei para vocês Ainda está pavimentado Alguma parte dele, a parte mais para baixo ali Ainda está na terra Ainda está precisando de facilidade Acho que será inchado Muito obrigado Agora está cuz aqui E é isso aí pessoal, vamos então com cravinhos, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esses vídeos nas redes sociais, comente aí se você quiser. Um abraço para vocês e até mais.